...transporte público ou não em cima de uma moto ou um trabalho de aplicativo para entender por que nós, representantes dos trabalhadores, por que a frente parlamentar proposta pelo Lindeberg está aqui hoje agindo desta forma e dizendo que nós queremos a redução imediata dos juros. Lindeberg, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar e, de novo, repito, fora Campos Neto, que é a nossa bandeira de luta na rua e baixa dos juros já. Muito bom, Lindeberg. Olha, vou chamar agora o deputado do PMDB, Emmanuel, que, para mim, é uma grande revelação nessa Câmara, viu? Com posições sempre muito justas, está apoiando o governo e fazendo esse debate sobre a necessidade de mudança da política monetária. A palavra está com você, Emmanuel. Boa tarde a todos. Quero comentar aqui nosso presidente da frente parlamentar, Lindeberg, e parabenizar pela ação de criar uma frente parlamentar para chamar a atenção da imprensa, dos intelectuais, da sociedade brasileira, dos sindicatos como um todo, para que a gente reflita sobre a realidade brasileira e as ações, as políticas que estamos tomando frente à pauta econômica do Brasil. Comenta a nossa presidente Glaze, sindicalistas, todos os companheiros que estão participando. É importante salientar, presidente Lindeberg, que o Brasil enfrenta há muito tempo uma doença crônica chamada inflação, uma doença da moeda. E a inflação, é bom que se diga, porque os manuais de economia se esqueceram, não é um fenômeno único. Ela é multifacetada. Ele tem várias espécies, são várias espécies de inflação. E precisamos decompor essa inflação, entender de onde é que ela vem, se não corremos o risco de, como está acontecendo agora, de darmos o remédio errado para a doença errada, além de darmos uma dose acima do necessário. Aí a gente, além de combater a doença, a gente mata o corpo como um todo, que é o que está acontecendo com a tentativa de contração da economia brasileira. A inflação brasileira, via de regra, está atrelada majoritariamente em combustível e câmbio. Leia-se dólar. O dólar está caindo disparadamente há um ano. A queda recente do Brasil em relação ao dólar teve a maior queda dos últimos 12 meses, sem comparação que segue em queda. A bolsa de valores segue em alta. Nós estamos combatendo a alta descombustíveis que compõem majoritariamente o índice de inflação brasileiro por meio da política de preço da Petrobras. Nós estamos combatendo a longo prazo, junto com a ministra Simoni Pepe, junto com o ministro Fernando Haddad, que é só a liderança do presidente Lula, o combate à inflação de alimentos por meio da reiniciarização do setor de fertilizantes, que foi privatizado. Obrigado. Obrigado.